Beleza com vocês? Fazer mais um vídeo aqui da minha flor de cera Tem bastante views aí Eu vou deixar aí no final do vídeo Vou deixar o link aí Beleza? E ela grudou aí na árvore O que eu queria mostrar pra vocês Da novidade que veio esse ano Começou a dar flor, tá? Começou a vir Os bebês As florzinhas Tá legal? Olha a outra aqui Deu muito Muito mesmo Tem um monte de caixinhas Pra todo lado Olha aqui, mais abertinho E dá esses fios aí E vai dar aqui também Olha aqui, beleza O que eu queria falar É o seguinte Às vezes as pessoas pensam que ela só dá Uma vez, essa aqui é a primeira vez Que ela vai dar, um cabinho Agora, olha esse aqui Que eu nunca tinha visto Reparado Isso aqui, ó É tipo um caule que forma de tanto ela dá flor No mesmo lugar E tá saindo aqui mais umas florzinhas, ó Vai abrir Então não arranca o cabinho, ó Que já deu Não tira fora não Porque ela dá de novo no mesmo lugar Olha esse Tá vendo? Forma tipo um calo Da flor anterior E ele dá de novo, cara E dá de novo Olha isso Que legal, hein Então não tire aí Ó, essa é nova A primeira vez que vai dar Então não tem o calinho E essa aqui, por exemplo Ó Olha o tamanho do calo dela Essa aqui tá maior ainda, né Olha isso Então é isso, galera Não tira não Que ela dá de novo no mesmo lugar É aqui, por aqui Nossa Deu Só nesse pedaço aqui, ó Tem uns sete, oito cachos Ó, mais um aqui, ó Também com o calo, ó Vai dar a flor E você vem E vem E ela foi indo, ó Depois que ela gruda Ela também solta igual a orquídea Ela gruda a raiz na árvore E ali ela absorve Então não precisa de terra Ó, ela dá a volta em tudo Ó, o outro aqui Tá vendo? Ó, com o calo também Dando no mesmo lugar a flor de novo Olha aqui que linda Ó, essa grande, ó Como é que tá Tá vendo? Ela esparrama tudo Olha isso É onde dá o O cacho de flores Olha que belezinha E ela embramou aí tudo Ela enrolou E toda a árvore aqui A minha flor de maio Eu não filmei ela Mas já deu E isso aqui da flor de maio, gente Pra quem não sabe É semente, tá? Aqui, ó Essa bolinha aqui, ó Você arranca Deixa secar um pouquinho Dentro é semente Tem um monte de sementinha E você, pra dar Pra dar semente Você esfrega assim, ó No chachim Que nasce Que foi o que aconteceu aqui, ó Esfrega Ela E nasce outra muda Tá vendo? Só esfregar Olha quanto aqui, ó Que nasceu Da flor de maio Esfregando Essa bolotinha aqui Beleza? Mais uma dica aí De florzinha E é isso Aí está A minha Flor de cera Grudada até lá em cima E vai florir aí Bastante, hein Vai dar mais de 20 30 caixas aí Esse ano Beleza? Abraço